O Instituto Médico Legal IML conseguiu concluir o laudo do exame cadavérico do Alain da Costa Cordeiro de 24 anos que estava no centro de Rio Branco no dia 22 de outubro e acabou morrendo em uma ambulância do SAMU logo após ele ser socorrido. Algumas imagens mostram inclusive que ele havia se envolvido em uma confusão com seguranças de um restaurante ali daquela região do centro da cidade. A polícia agora concluiu, como eu disse, esse exame aqui eu estou ao lado do Ítalo Maia, ele que é médico legista e diretor do IML, vai trazer para a gente mais informações sobre este assunto. Diretor, sobre esse exame então, esse laudo, o que vocês concluíram em relação à morte do Alain da Costa Cordeiro? Isso, a Polícia Civil por meio do Departamento de Polícia Técnica Científica e Instituto Médico Legal chegou à conclusão de que a morte do Alain não teve relação com asfixia mecânica, assim como foi levantado essa suspeita por algumas pessoas, inclusive familiares. E a gente pôde, após exames cadavéricos, após exames periciais, exames laboratoriais, a gente pôde concluir com certeza que não houve asfixia mecânica para causar a morte do Alain. A morte do Alain foi produzida por outro meio. Diretor, então qual seria a causa da morte dele? Então, a causa da morte do Alain, ela se deu por uma patologia que o Alain tinha no coração, que é chamada cardimegalia, o coração crescido, popularmente conhecido. E aí, essa cardimegalia, associada a algumas substâncias que foram encontradas no organismo do Alain, causaram uma sobrecarga no coração dele. E essa sobrecarga causou um colapso do coração e, consequentemente, o óbito do Alain. Significa dizer, então, que ele usava, nesse sentido, como foi o descoberto pelo exame, algumas substâncias ilícitas? É, o exame pericial comprovou que ele fez uso, pelo menos naquele momento, no momento do óbito, ele estava em uso de algumas substâncias ilícitas, sim. E agora, a partir desse momento, o que acontece? Esse exame é encaminhado para a delegacia, para continuar o inquérito policial? Isso, a Polícia Civil segue as averiguações, para descartar todas as hipóteses. E o laudo, agora, já foi encaminhado para a delegacia de homicídios, onde o delegado, lá, após as devidas condutas, vai concluir o processo, o procedimento. Para continuar falando sobre este assunto, eu vou conversar agora com o delegado Cristiano Bastos, aqui da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, que vai trazer para a gente mais informações sobre este assunto, delegado, o exame cadavérico. Já foi recebido aqui pela polícia? Como é que está a situação a partir de agora? Como é que fica o inquérito, então? Bom, nós recebemos, sim, na data de hoje, o exame do ML, o exame cadavérico da vítima, nós vimos apurando a possível existência de um crime doloso, onde a família relata que a vítima teria recebido uma asfixia mecânica, através de um golpe popularmente chamado de gravata, e fizemos todas as diligências necessárias para identificar o que, de fato, aconteceu naquele dia. Hoje nós recebemos o laudo cadavérico, o ML constatou que a vítima possuía uma doença cardíaca, e o uso de substâncias entorpecentes teria impulsionado essa doença, e a óbito veio em decorrência disso. Então, um laudo médico, ele disse que não houve essa asfixia mecânica, mas, mesmo assim, a gente continua fazendo as retivas que já estavam agendadas, já para a gente concluir o inquérito policial e, de fato, esclarecer o que ocorreu ali. Nesse caso, então, o senhor disse que vai fazer ainda as oitivas, mas, praticamente, o inquérito está concluído. É, nós temos as oitivas, né, foram várias pessoas intimadas, né, nós juntamos os vídeos existentes lá do local do fato, a gente precisa, de fato, ouvir todas essas pessoas e, ao final, esclarecer tudo, né, para não deixar nada em vão ali do que tem acontecido no local. Já que essa é a denúncia da família, há possibilidade, talvez, ali, daqueles seguranças, ou das pessoas que estavam envolvidas, também, se responderem por algum tipo de crime, agressão, algo nesse sentido? Bom, inicialmente, o que nós temos na investigação é que a vítima, ela estaria fora de si, teria entrado, né, de forma, né, forçada a entrar no estabelecimento comercial, teria sido debatido em outras pessoas que estavam por ali e teria sido contido por essas pessoas, tanto o segurança lá do restaurante, como o populares que estavam no local. Nós investigávamos se a ação deles teria contribuído para a morte do Alain. O laudo nos diz o contrário, né, que não houve essa asfixia que está sendo alegada pela família, mas a gente ainda vai ouvir outras pessoas ainda para encerrar o inquérito policial de maneira plena e bem esclarecida. Obrigado pelas informações, delegado. Portanto, aqui da DHPP, com a imagem de Sidney Torres, Jardel Angelim, para o Gazeta Ler. Jardel Angelim, para o Gazeta Ler.